Canta uma música Júlia Tu és santo Tu és santo Poderoso Poderoso Tu és digno Com as ricos De todo louvor De todo louvor Seguirei Seguirei Teus caminhos Teus caminhos Te amarei Te amarei Pra sempre Pra sempre bem Uh! Poboletinha Para a coisinha Passei um chocolate Para a mamadinha Puti, puti Tenente Pau Ou Seguirei Pau Uh! Pau! Pau!